. 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 Galera, eu puxo a porta, puxei a porta... . . hlią... . . . . . rapaziada, o mês está acabando e vocês tem poucos dias para utilizar o cupom PLENO no CSGO.net e participar do sorteio desse mês que é insano. Essa AK-47 era besta dourada, especial Major Hill 2022, mais 3 Butterflies Doppler e 2 M9 Doppler. CSGO.net, link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição. Utilize o cupom PLENO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 mais um vídeo do Cachorro do Global. A série está indo muito mais rápido do que eu imaginava, semana passada eu estava a ouro 4 e agora nesse vídeo a partida doupei mais uma patente e agora estamos a um passo do Global foi insano, foi insano e essa primeira Cach, os deuses do CS estavam jogando ao meu favor e quando os deuses do CS jogam ao seu favor tudo dá certo. Tudo. Muito obrigado, 783 mil inscritos, meu sonho é ter um milhão então se você é novo, se inscreva aí no canal, me dá uma força meu sonho é ter um milhão de inscritos, vocês sabem então se inscrevam no canal, enfim, vamos para a gameplay logo, sem enrolação. 2,5 e no produto, eu acho não me trava aqui, Laranja como eu não vou? Renato já avançou 2 rua, 2 rua e 1 garagem, peguei garagem sai, fecha Rafaão te ajudo, se eles comer eu tiro vou pegar a rua, vou pegar a rua aí, aí, boa Rafaão, mais uma mais uma boa galera beijo vou passar pro xadrã, esse perro o cara me viu já agacha aqui ó zika hein nossa, dropa aqui vc é? vc é? acima da caixa zika tá no control acima da caixa 7 e 8 nele caraca, eu ganhei mozica mesmo tem mais b a abriu mais b mas voltou, não entrou mano, como o cara tá ali, tem um buraco aqui vem, 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 vem vc 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 Tinha caminho. Tirei um pouquinho aqui, mas não tem galera, relaxa. Tem liga, vai, tem liga. Liga, liga, liga. Boa. Ele pina. Aca, pega aca, Filipe. Vai voar pra você, vai voar, vai voar. Nada a garagem, tá? Matei um garagem, voltei. Tô morto, tá galera? Garagem aqui, tá? Tá, relaxa. Quando tiver comendo, Rafaão, avisa que eu vou abrir primeiro pra ativar. Eita. Tô tentando te beitar aqui. Paguei uma lá dentro. Abriu porta. Esse choço. É galera, vem pra... Pode ter meio. Meio não. Passou um garagem, passou um garagem. Batou porta. Meio, meio, meio. Meio, 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 meio. Ai, alp bomb. Peraí. Peraí. Descanteio. Ih, descanteio o alp. Vamos no chute. Ah, ele tá assistado. Tá assistado, tá assistado, tá assistado. Tô tentando te ativar. Meio, 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 meio. Tô tentando te ativar. Sim, parceiro. Fudeu. Passou empilha. Batei um... É o que eu falei que você ia fazer, Rafaão. Tem bomb já, galera. Pula aqui, pula aqui. Boa, Rafaão. Tem bomb. Tem bomb. Outro também bomb. Vê se tem alguma coisa aí. Banguei, Rafaão. Meu amigo. Oxi. Não vê nada? Vê, vê. Dá pra ver os caras. O cara não toca. Tipo, pro lado... Volta aqui, tio. Tá ligado. Aham. Hoje tem meio. Vou bangar, Felipe. Banguei. Banguei, bomb. Tô cravado bomb. Default. Se bloquei, escantei. Ó, voltei um cartão aqui. Matei bomb. Bomb ultimo. Boa. Atei o papo. Nossa, bloquei errado. De qual? Galera. Puxei porta. Puxei porta. Tem um lona. Fechei ele. Tô meio que vou aceitar, Felipe. Da lona não. Ó, vou matar o arado. Boa dia. Boa dia. Mais um. E tem garagem, tem garagem. Matei mais um. Tem garagem, rapão? Não, não. Só joga. Só ganha. Meio. Meio de... Não vou dar cara pra ele, não. Ele tá... Matei. Mais um. Última não sei onde tá, não, galera. Tá, cravei. Agora se quiser deixar o ei, eu aceito. Boa, galera, papai. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente em frente com a magia do replay imediato. Com a magia do replay imediato. Pera, papai. Grava na minha lateral. Ali no... No... No xadrez, tá ligado? Eu vou abrir um bomba. Isso. Vem do B, galera. Vem do B aqui. Tem alps xadrez, Filipo. Eu acho. Tome a bola top. Tome da bola top. Tome a bola top. Tome a bola top. Tome a bola top. Gombuila, tu vai céu, tá? Celo céu. Celo céu. Vem, galera. Celo céu. Celo céu. Tomei mais um. Tira a cara agora, planta aberto. Fica, não entra bombe mais. Fiquem aí. Deixa eucollar o bomber aqui. Beleza, deixei o Rafão jogar primeiro, a gente já tá no bom momento Não morre vocês, pelo amor de Deus Onde? Céuzinho, céuzinho Céu comeu Não morre vocês, pelo amor de Deus Incompetente Céu passou, Felipe Céu tomou barato Céu Céu, CT Céu, CT Voltei Boa, galera, boa, boa Mano, ela tá meio esquisita aqui Tem geladeira Estão tudo pra rua Bangou garagem Geladeira Alpe Tem um alpe Puxiu, Rafão Pulou, pulou, bombe Relaxa, Rafão Batei o bombe, galera de alpe Bateu o alpe, o resto tá forçado Vem agora, vem agora Vem agora, vem agora Vem agora, vem agora Vem agora, vem agora, vem agora Tem um aqui, matei, filha Só vem agora, vem agora Tem um na B e vai ter um Toyota Vai ter um Toyota Não tem ninguém aí Tá, tô cravado do Toyota Tô cravado do Toyota Chegando Ué, tu não tá aqui na minha frente Atrás de merda Menos 81, tá, time Tô até aberto, não, hein Se fecha agora, todo mundo Boa, matou o miado Rua, rua, embaixo da empilha Embaixo da empilha Boa, galera Bora, galera O B, caralho Mentira O B, caralho Caralho Nossa, chama, caralho Nossa Demorou, cartou Nossa, na esquerda Ai, mano Ria, você quase tá aqui Ria, cola aqui Cola, Ria, cola, Ria Rápido Banana e Ria Matei um, pegou Tô mirando Boa Meu Deus, é 4K, velho Boa, galera Se eletrizar, ó Aqui é patente alta Vamos fazer 5H aí pro fundo aqui Sem ruxar Vamos fazer 5H aí A gente volta e joga safe Então pode ir direto Quem tem vem MF, tem meio Vou lá, vou lá Fica aí Fica no canto aí, eu te beito Tá Valeu, valeu Voltaram esses metrólogos Puxa, tomou gasse É isso mesmo Valeu, pôr o FPS Matei um aqui, galera Tem mais um no botão Entrou bomb, tem AP também Ai, mano Olha esse Banana é um ainda Voltou Voltou pro meio, Felipe Você é louco É um medronho Medronho? Matei um aqui Oh, mata o miado Mesmo com CT Tem um aqui Ai, credo O galão O que é isso? Valeu Aqui é bom Sempre ter uma bang Pra depois Ai, Rafa O Renato Comeu, comeu Comeu Menos 50 Boa Tem aí, Felipe Vou lá Tem molotov ainda, tá? Entrou um Kampa Menos 60 Por que você não ficou fechado, Rafa? Hã? Por que você não ficou fechado? Eu tava um pouco Nipou Ele comeu Nipou Matei Um Mais um Mais um Vou ecoar, tá? Felipe, vem aqui trocar de arma comigo Vem aqui, você Eu tô gravado Passou plantando O outro tá xuxa ainda Bombi um Tô chamando atenção Tá no default Boa Não sei se o outro falar Tá Boa, galera Tomei tapete Tomei um prefire É, banana Tava aqui, hein Pegou Sobe, será? Vai ser B? Não Seu pra ainda Não, tem B Tem aqui, tem aqui Tem mais pra B Ah, mano Eu só tô Meia vida Menos 60 Do esse cara aí D, galera Vai ter um Lipe, tá? Lipe Ajuda, viado Ganhando banana Tá, aguenta aí Não tem como Não tem como Não tem como, mano Boa Boa Mas eu ferrei Boa Rafaão Não, pega cá Pega cá Que você tá com full life Recuei Vem, Rafaão Abre, Rafaão Você pegou a arma ou raneta? Não, eu deixei Peguei o Mac 10 só Pode ir, Rafaão Tô mirando Pegou você Tá aí? Tomou, tomou Mata Tomou, tomou Boa 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 Tô, Felipe Eu vou pra lá Boa Tinha de scout Tô 2, 2, 2 Tomou Tomou o HS, tomou o HS, galera Come pra, come pra Mais um, mais um, mais uma 2A, 2A, 2A Tão telando O que é isso? Tão telando Tô aqui com o Pazão Matei o meio Ô, Roxa Você tenta todo o count Volto O que é que o Ross tem de brincar? Os caras são É quente É quente Vou bangar uma pra vocês Vou bangar duas Segura Banguei uma Vou bangar outra Pode furar Tá esvocado, tá esvocado Ah, não, então espera Banguei Vira Vira Os caras ameaçam e vão Eita, vai, Rafaão Tirei sem querer, viado Plantei aí Tem um comigo Tem um comigo aqui na Vou pegar um na faca Que você tem Você jogou muito Nesse smoke de bait Pegou um na faca Olha o Rio tá querendo saber Eu vou muito Nesse smoke de bait Tenho certeza Deixa eu pegar a faca Deixa eu pegar a faca Ah, Felipe Sai, desgraça Olha a foot Que isso, velho Aqui tá a tropa do supremo Tropa do supremo, viado É o P-Global, what the fuck? Aham, sim Aham, sim